A primeira lembrança é indo para a fazenda com meu pai, montar o cavalo manga larga que ele criava, acho que era bem pequeno, 2, 3 anos de idade eu já montava sozinho, então essa é a minha primeira lembrança. Toica, minha égua que eu comecei pela Mirim, fui Junior, Young Ride, Senior, ganhei Brasileiro de Junior, ganhei Sul-Americano de Junior, enfim, ela. Meu primeiro grande prêmio. O primeiro dia na Olimpíada foi incrível, foi a realização de um sonho, entrar naquela pista ali em casa, os Jogos Olímpicos, uma coisa que eu sempre almejei, sempre sonhei. A arquibancada lotada, todo mundo vibrando, enfim, é um ambiente e uma atmosfera que eu nunca vou esquecer, é marcante. Viver em céu no primeiro dia, depois de um percurso no segundo dia, vivi o inferno, quando chegaram para mim e falaram, ó, deu. Foi um acidente, uma fatalidade, muitas pessoas perguntam o que aconteceu, só vou te falar, definir para você assim perfeitamente, até hoje eu penso, mas é difícil dizer. Tanto é que eu não mudei exatamente nada, já saltei competições importantes depois da Olimpíada e nunca, nunca tive nenhum susto. Foi uma, foi realmente um corte mínimo, metade de uma unha, o dedo mindinho e com certeza não vai acontecer de novo. Eu tive a oportunidade muito jovem de trabalhar com muitas pessoas que de alguma forma influenciaram a minha maneira de pensar ou me ajudaram nesse caminho que eu trilhei e que sigo trilhando. Já tive a oportunidade de trabalhar com grandes gênios, na minha opinião, eu defino assim, grandes pessoas que fizeram a história do hipismo mundial, Neko, George Morris. Seria injusto falar um mentor, mas na minha infância eu tive o meu professor, que foi o Ibsen, que me ajudou no início, até o Júnior, quando ele veio a falecer. Tive a oportunidade de trabalhar a vida inteira com o Hélio Pessoa, que eu considero um amigo de família. Posso esquecer do Galvão também, depois que o Ibsen morreu, que me ajudou muito. Pessoas que eu considero mentores na minha vida, na minha carreira, e seria muito difícil dizer um só. Nível mundial, acho que tem muitos cavaleiros que a gente pode tirar o chapéu. Eu acho o Lamaze um cara muito bom cavaleiro, premiadíssimo. Ludger, pelo management que ele tem. Deutzer, pra mim é fantástico, a maneira que ele coloca os cavaleiros soltando. Como a Amazona, a Bizi, MacLean, tem que falar dele como um expoente também. Então, igual o mentor é difícil nesse nível, você não me alçou. Cavalo dos sonhos. Poucas pessoas vão lembrar, mas quem é do meio, eu só tive a oportunidade de ver em vídeo. Eu acho que o cavalo que eu sonharia em ter montado, eu chamava Jam Twist. Lá atrás, há uns 30 anos que ele soltou. Cavalo. E o hipismo é um esporte que ele te ensina o que é realmente a vida. Pode ter como exemplo o que eu vivi na Olimpíada. Então, num dia você é o cara que faz zero, que levanta uma nação, torcedores. E no outro dia tá decepcionado por uma situação que o esporte te dá. Eu sempre costumo falar que o voleibol você perde 2, 7, ganha 3. O futebol você toma 4 gols, faz 5. O basquete você toma 100 pontos, faz 101. O hipismo você faz 4 pontos, 8 ou qualquer coisa que aconteça. Se você perdeu, vai pra casa e treina mais um pouquinho. Você pode tentar ter uma segunda chance em uma semana, em um mês, em um ano ou até 4 anos, como são os Jogos Olímpicos. Então, é o esporte que mais ensina o ser humano o que é a realidade da vida. Altos e baixos. E lutar muito pra ter mais altos que baixos. Todo mundo precisa de um apoio psicológico ligado a esporte. Seja um livro, uma experiência pra você, uma conversa. Eu, perto da Olimpíada, tive a oportunidade de ler um livro interessante, que é Cabeça de Campeão. Deu várias dicas interessantes que eu uso. Passei a usar, melhorar. E eu acho que faz parte, assim como a preparação física, a preparação do seu cavalo, a preparação psicológica é importante. Meus planos são manter uma estrutura lá fora, onde eu tenho os cavalos, estar inserido no mercado aqui do Brasil. Eu tenho uma vida aqui paralela a cavalo, eu tenho empresa, que eu construí do zero. Então, automaticamente a minha vida está ligada ao Brasil. E é uma coisa que eu prezo muito. Então, hoje eu estou aqui em Brasília há um pouco mais de tempo, porque eu casei. Minha filha vai nascer aqui. Então, consequentemente, vou ter aqui um pouco mais. Mas, estou reorganizando a minha vida. Jogos Olímpicos é uma coisa muito intensa. Uma coisa que a gente abre mão de muita coisa pra estar. Graças a Deus, eu julgo que deu certo. Mas, estou vendo abertas as coisas, cabeça limpa. Minha ideia é essa, é ter uma estrutura lá fora. E, com certeza, está cada vez mais inserido aqui no Brasil, que é o país que eu amo e que preza o mundo. Boa pergunta. Eu acho alguma coisa relacionada ao esporte, com certeza. Se você falar assim, qual que é teu... Se eu pudesse escolher um momentinho pra viver, assim, no esporte, seria um estádio de futebol lotado e eu ali jogando uma final de campeonato. Seria alguma coisa ligada ao esporte nisso? Acredite, nunca desista dos seus sonhos. Acho que mais do que falar uma frase assim, é uma mensagem, né? Ninguém vai fazer por você. Faça, lute, acredite. Se você ouvir 10 não, acredita, você pode ouvir 11 sims. Dê o seu melhor. Na hora que você achar que nada vai dar certo, é hora de respirar, pensar, avaliar, correr atrás e lutar. Porque o ano de 2016, pra mim, foi um ano marcante, por aprender isso tudo, entendeu? Eu já tinha isso dentro de mim e hoje eu sei que você... Se você desistir por qualquer circunstância, por qualquer coisa, você realmente pode ir lá na frente e falar, puxa, eu podia ter tentado mais. Mas se você tentou tudo o que dava, com coerência, de uma forma correta, sem passar por cima de ninguém, você com certeza, com sucesso ou sem sucesso, você vai ser o vencedor.